Fala, gente bonita! Tudo bom com vocês? Vim aqui te ensinar como usar o Enki. Pô, demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai! Se você não me conhece, eu sou o Teacher Dan. Tô fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos pra se tornar mestre no ensino do inglês. E se você quer aprender o inglês de uma maneira descomplicada, você veio ao lugar certo. Então se inscreva e ative as notificações pra você ser notificado de todos os meus vídeos, tá bom? O que é o Enki, professor? Enki é a palavra memorizar em japonês, eu creio. E é um sistema de SRS. Eu vou ler aqui pra vocês. É um Spaced Repetition System. Como é que é em português? Sistema de repetição espaçada. Esse programa tem sido usado pelos maiores linguistas do mundo e é um programa que é realmente efetivo, se usado da maneira certa. Se você me conhece, você já tá comigo desde o começo do canal, você sabe que eu tenho um vídeo falando por que eu odeio o Enki. Então eu vou deixar o link aqui pra você, pra você entender qual é o maior perigo de usar esse aplicativo. Não vou falar o perigo aqui, eu quero que você vá lá e assista o vídeo. Mas se você está aqui, é porque você me encontrou aí no Google ou também pode ser porque você já é um aluno do meu curso gratuito dos 150 textos em inglês. E eu estou recomendando que os alunos do meu curso gratuito, quando eles chegarem na aula 40, que eles comecem a usar o Enki. E como é que a gente vai usar o Enki? Primeiro você vai lá no appsapps.enkiweb.net e vai fazer o download do Enki. Faz o download do Enki e instala no seu computador. Depois que você instalar o Enki, o que vai acontecer? Você vai vir e você vai adicionar um deck. O deck é um massinho de cartões, aqueles cartões que você faz pra decorar as coisas. Então você vai vir aqui e vai colocar na frente a sua frase em inglês e no final, no outro lado, a sua frase em português. Qual que é o maior perigo aqui? O maior perigo aqui é que você... Esse aqui é o texto que eu vou estar usando, o texto número 40 do meu curso. Vou deixar aqui o link pra vocês do curso na descrição, se você não conhece o curso. O maior problema, o maior pitfall, o maior perigo que você pode correr aqui é de você fazer um... Você fazer uma associação muito forte, criar uma associação muito forte entre o inglês e o português, inglês e português, e começar a pensar em português. E isso, se isso estiver acontecendo com você, pare de usar o Enki. Não quero que você use o Enki. Eu tô começando com os alunos da aula 40, por quê? Porque eu creio que agora você já tá acostumado a pensar em inglês. Se você ainda não tá acostumado a pensar em inglês, demore um pouquinho mais pra usar o Enki, tá bom? Esse é o maior perigo. Professores que indicam o Enki, eles não falam disso. Eu tô abrindo o jogo com você, sendo bem sincero desde o começo. Se o Enki te faz... Desculpa, não sei falar japonês. Se o Enki te faz pensar demais em inglês, não use. Não use, porque isso vai te atrapalhar no futuro. Pegue a minha palavra. Vai te atrapalhar no futuro, porque você vai começar a traduzir demais e vai demorar muito pra falar e entender as pessoas em inglês, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui na frente do cartão, I change my clothes a law. No final do cartão, na segunda frase aqui no back, você vai colocar a tradução, certo? E a tradução é meramente pra você ter uma ideia do que você tá estudando. Se você olhar a frase em inglês e daí for pra tradução e você tocou o olho na tradução, você já sabe o que é, acabou. Você não precisa ler, não precisa traduzir letra por letra, certo? Ou palavra por palavra. Outra coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, tem duas coisas importantes que eu preciso falar. Primeiro, tem alunos provavelmente perguntando, professor, como é que você consegue esse texto todo traduzidinho e tudo mais? Esse texto traduzidinho tem disponível pra quem comprou o pacote inteiro do curso. E talvez agora seja até uma hora boa pros alunos que já chegaram aqui no 40. Poxa, eu já te dei 40 aulas, te provei que o método realmente funciona. Agora tá na hora de você investir um pouquinho mais aí em você mesmo e comprar o curso. Eu vou deixar o link pro curso aqui na descrição. Você pode pagar tanto no seu cartão de crédito internacional, que é melhor, fica um pouquinho mais barato pra você, ou pagar pelo PagSeguro. Vou deixar os links aqui pra você fazer o download. O download, o material vem com o texto aqui, como você tá vendo, né? A tradução, feita por mim, e os MP3, todos eles. E ainda te dá a chance de fazer parte de um canal no WhatsApp, ou de um grupo no WhatsApp, onde eu respondo todas as suas perguntas de inglês ou do curso. Tá joia? Então, vamos continuando aqui rapidinho. Por que eu falo dos áudios? Porque você vai precisar dos áudios pra fazer aqui. Se você é meu aluno e você tem acesso aos áudios, se você comprou o curso total, o material completo, você vai vindo aqui no Attach e vai colocar, procurar aqui onde está o audio file pra você. Eu acredito que pra mim está aqui no meu computador, no desktop. Eu coloquei aqui na aula 40. Eu tenho aqui a frase número 1. I change my clothes a lot. Tá vendo? Vai ser bem facinho, vai ter uma frase por... um áudio por frase. E você não precisa colocar todas as frases. Eu quero que você coloque as frases que você ainda não entende. As frases que tem ali uma palavra que você não entende. Tá bom? Então, eu coloquei aqui. Open. Acabou. Não sei se você conseguiu ouvir isso ou não, mas ele já tocou. Então, tá certinho. Se você não tem acesso às frases separadas, você vai ter que fazer mais um pouquinho de trabalho, mas dá jeito. Uma das coisas que eu estou tentando fazer é deixar esse curso totalmente disponível pra pessoas que não têm condições nenhuma. Então, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas tem condições. Se você não tem jeito de pagar o curso, tem condições de fazer ele sem pagar. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse sinalzinho aqui de record. Você vai apertar e vai tocar ali no seu computador lá do YouTube, né? E vai colocar o seu telefone assim, perto, e vai gravar a frase. Só aquela frase que você quer. Vai dar mais trabalho, mas você consegue fazer. Tá bom? Professor, por que o senhor já não dá isso aí tudo preparado pra gente? Primeiro, porque nem todo mundo vai precisar de todas as frases. E segundo, que esse trabalho de colocar as frases no ENC já é uma parte do seu estudo. Tá bom? Então, eu vou adicionar e vou colocar mais uma aqui. If I'm going somewhere, fancy, I wear a dress. se eu estiver indo em algum lugar, eu peço o vestido. E daí eu vou colocar, tem aqui a número 2. e vou colocar ele de novo. I wear stockings. Lembra de stockings. Stocking é aquilo que você coloca pro Papai Noel colocar o seu presente, né? Também. Os meião. Ops, tô gravando, não é isso que eu quero fazer. Colocou aqui. Vou voltar, vou colocar o meu file. É o file número 3. Agora sim. Daí eu aqui tenho, vou colocar só mais uma pra gente poder saber como é que a gente vai usar o ENC depois, tá bom? O ENC eu creio que tem um aplicativo também pro seu celular. Pra ficar mais fácil pra você levar onde você quiser. É muito legal, é muito bom mesmo. Você pode ver os reviews. A maioria das pessoas gosta muito do ENC. Eu falei primeiro que eu não gostava, justamente por causa que eu não quero que aconteça essa armadilha com você. Você pode assistir lá no meu vídeo, tá? Add. Vou fechar. E agora eu tenho aqui no meu card, aqui eu não coloquei o nome, é até bom colocar o nome, né? Eu vou colocar aqui Frases do curso do Teacher Dan. Ok. Então aqui, eu vou entrar e todo dia o ENC vai, ele vai falar pra você assim, ó, você precisa estudar hoje ou você não precisa estudar hoje, certo? Então hoje eu vou entrar como eu só tenho quatro, eu vou falar assim, study now, estudar agora. I change my clothes a lot. Então eu vou falar assim, hum, eu, eu, eu sei o que que é isso aqui. Então eu vou mostrar a minha, a minha, a resposta aqui. E daí eu vou colocar assim, se eu, se isso aqui é fácil pra mim, eu vou colocar easy e ele vai me mostrar daqui quatro dias, certo? E esse é o trick, essa é a coisa legal do ENC, é que ele vai mostrar pra vocês com uma maior frequência aquelas frases que você precisa memorizar mais. Então, se eu falo que aqui é easy, ele vai me mostrar daqui quatro dias. Se eu falo que é bom, ele vai me mostrar daqui dez minutos. E se eu falo que é ruim, menos de um minuto. Então pensa aí, agora a gente só tem quatro, quatro cards, né? Mas você vai ter cinquenta, sessenta, cem, talvez quinhentos cards no final disso aqui. Então, vai ser bem legal o uso do ENC. Então pra mim essa foi easy. Coloquei easy. I'm going somewhere fancy, I wear dress. If I'm going somewhere fancy, I wear dress. Like, ah, eu acho que eu sei a metade dela, não sei a outra metade. Então, puxa, passei duas, passei demais. Eu coloquei naquela lá, coloquei o good. Essa aqui também, essa aqui tá mal, não sei nada. Vou vir aqui, vou colocar again. E essa aqui, também não sei nada, vou colocar again. Ok? E daí ele vai, você tá vendo, acho que eu tô colocando again, ele já tá fazendo na mesma hora pra eu voltar. Então, você vai pegar um fio, você vai pegar um, o jeitinho de, de saber qual que é melhor pra você, qual que você coloca again, good ou easy. Mas, esse aí é basicamente a maneira que você vai usar o ENC pra dar aquela bombada mesmo no seu, no seu inglês, tá bom? Se você tem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu tô pensando, se tiver bastante dúvidas, eu vou fazer um segundo vídeo explicando todas as dúvidas aí que vocês têm, tá? Mas, isso aí ficou, fica aí pra você como usar o ENC, como importar aí áudios, áudio no ENC, e como colocar suas frases também. Lembra que se você quer o material todo separadinho, tá aqui embaixo pra você. se você gostou dessa aula, deixa o joinha, compartilha com seus amigos e não se esqueça, English, if you don't use it, you lose it. O inglês, se você não usar ele, você esquece. E é pra isso que o ENC vai te ajudar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando muito, muito, muito mesmo do curso do 153 inglês e aprendendo muito. E agora, eu acho que se você já achava que você tava aprendendo muito, agora, você vai achar que você tá aprendendo o mundo, tá bom? Valeu, muito obrigado, galerinha. Aquele abraço pra vocês.